Olá galera, professor Wagner aqui do Curso de Agora Vai, seu canal de física no YouTube. Tudo bem? Tudo tranquilo com você? Vamos para mais um exercício aqui galera, da EAR, beleza? Resolvendo aqui para você, antes da prova, 50 exercícios. Vamos ver. Uma aeronave F-5 sai da base aérea de Santa Cruz às 16 horas e 30 minutos para fazer um sobrevoo sobre a Escola de Especialistas de Aeronáutica, EAR, no momento da formatura de seus alunos, do curso de formação de sargentos. Sabendo que o avião deve passar sobre o evento exatamente às 16 horas e 36 minutos e que a distância entre a referida base aérea e a EAR é de 155 km, qual a velocidade de km por hora? Bom galera, a gente vai ter que fazer umas continhas aí tranquilas, né? Ele sai às 16 horas e 30 minutos e sobrevoo o local às 16 e 36. Esse é o esperado, né? Então ele tem 6 minutos para percorrer essa distância. 6 minutos equivale a 1 décimo de hora, concorda? 1 hora tem 60 minutos, então 1 décimo de hora são 6 minutos. Feito isso, gente, a gente vai trabalhar com a seguinte questão. Olha só que fácil. Qual que é a velocidade desse cara? A velocidade dessa aeronave é de 155 km, opa, desculpa. A velocidade na distância que a aeronave está é de 155 km. E a gente quer saber a velocidade dessa aeronave. A velocidade dessa aeronave vai ser a distância que ela tem que percorrer, 155, dividido pelo tempo que ela tem, que é 1 sobre 10. Você percebeu que eu dou um espaçamento aqui? Toda vez que eu vou dividir por uma fração, eu tenho que transformar os dois números em fração, fica mais fácil. Aí você faz meios e extremos, ok? Meios e extremos. Quando a gente fizer meios e extremos aqui, a gente vai ter a velocidade. A velocidade vai ser 155 vezes 10, dividido por 1 vezes 1. Isso vai dar 1.550 km por hora. Então a velocidade dessa aeronave, para conseguir fazer sobrevoa a tempo, é de 1.550 km por hora. Cinemática básica, sempre canear, é bom observar, beleza? Um grande abraço galera, um prazer estar contigo. Até a próxima, valeu!